Melissa está no quarto ano do ensino fundamental. Ela tem nove anos de idade e apresenta grau moderado de autismo. Tem a linguagem marcada pela repetição de frases e palavras, a chamada ecolalia. Apesar das condições impostas pelo transtorno do espectro autista, Melissa é uma ótima aluna. Quando o assunto é matemática, os resultados estão na ponta da língua. Quantas maçãs? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantas cobrinhas? Um, dois, três. Para que a Melissa acompanhe os conteúdos, uma professora de educação especial trabalha o currículo e adapta atividades quando necessário. Melhoras no ensino e no comportamento da Melissa já foram percebidas. Ela tinha muita dificuldade de negação e a gente percebeu que durante esse tempo de trabalho ela evoluiu muito nisso, assim, o relacionamento como vocês viram aí com o grupo, ela já está interagindo muito bem com o grupo, o grupo acolhe muito bem ela. Então é esse trabalho que a gente faz, né, de que ela fique o melhor possível na escola, né, com os amigos dela. A interação com a turma é grande, principalmente na aula de educação física. Não faltam brincadeiras e sorrisos. A Maria Clara é amiga e admira a Melissa. Ela é boa, ela estuda bastante também. Karen sabe como a inclusão no ambiente escolar faz bem para a filha. A escola é um complemento do trabalho que a gente tem em casa, o tratamento, que a gente faz fono, psicola, terapia ocupacional, entre balé e outras atividades. E aqui é na escola que é a parte que ela tem toda a brincadeira, onde ela brinca, ela se diverte, onde os amigos adoram ela e ela se sente em casa. Aqui é o universo dela, ela adora vir para a escola. A inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais em salas de aula regulares é um direito previsto por lei e a educação inclusiva tem avançado no Brasil. Há 20 anos, eram 26 mil alunos com deficiência ou transtorno de desenvolvimento global nas salas regulares. No ano passado, o número chegou a quase 800 mil. Em Bauru, desde que a Política Nacional de Educação Especial entrou em vigor, há oito anos, a Rede Municipal de Ensino aumentou o atendimento para crianças com deficiência ou necessidades especiais em mais de 70%. O número passou de 369 em 2008 para 635 em 2016. Para os profissionais da área, o progresso é resultado do trabalho dos professores e das capacitações. A prefeitura conta com um trabalho de educação especial já bastante organizado, onde nós temos salas de recursos, nós temos professores itinerantes, são oferecidos cursos para os professores da sala regular também, porque eles também atendem essas crianças e nós contamos também com os cuidadores. O trabalho então está dando resultado? O trabalho está dando resultado. Nós temos crianças que entram aqui engatinhando, de cadeira de roda, que não conseguem andar e que saíram já andando. Temos autistas já que conseguem brincar com as outras crianças, participam, fazem atividades, se alfabetizam. Mas se no ensino fundamental o número de alunos especiais aumentou, no ensino médio foi o contrário. Se nos anos finais do ensino fundamental eles representavam 2,9% dos matriculados, quando chega o ensino médio, esse número cai para 0,8%. Para esta doutora em educação especial da Unesp, a diferença de inclusão entre os níveis de ensino pode ser explicada pela mudança na rotina escolar e pela permanência dos alunos. Eu observo que nos anos iniciais ele tem um professor só, e aí o de educação física e o de arte. Então a relação professor-aluno é bem maior, o vínculo com a turma. Nos anos do fundamental 2 e no médio, ele já tem um rol de disciplinas maiores, uma outra rotina, uma dinâmica diferente. Então não é que é impossível, é mais difícil o processo, mas também a gente tem que considerar que esse processo é novo. Então esse número maior que estão agora, de alunos, que está agora nos anos iniciais, possivelmente a tendência é de uma linha crescente, que eles também estarão no fundamental 2 e no médio. E é importante a sociedade ter clareza que como processo, hoje a gente já tem alguns chegando aqui no ensino superior. Iva é um exemplo de dedicação e de superação. A estudante apresenta grau leve de autismo e está no terceiro ano do ensino médio. Ela ainda não decidiu a faculdade que vai cursar, mas planos não faltam. Pensei em ser compositora e escritora, essas coisas, eu tenho muitos programas de... Assim, eu estava pensando em criar um blog. O importante é você tentar, se não tentar, não consegue. A determinação da Iva é uma das várias qualidades percebidas pelos colegas de turma. Eu conheço ela desde 2012 e a gente sempre foi bastante próxima e ela também é muito inteligente. Sabe desenhar bem, sabe cantar muito bem. Jussara é vice-diretora da escola e foi professora da Iva no início do ensino médio. Conhece bem o perfil da estudante. A Iva, ela tem o tempo dela, né, para desenvolver as atividades e em alguns momentos ela para, ela gosta de se expressar muito por desenhos, né. Então, quando ela tem essas oscilações, ela pegava sempre o caderno de desenho e desenvolvia as atividades artísticas dela. E ela também tem essa questão de poder usar a sala de recurso no horário adverso, que ajuda bastante no desenvolvimento dela. Desenvolvimento para a Iva e benefícios para a comunidade, que se torna cada vez mais inclusiva. Eu diria que são dois fatores fundamentais de importância. Um é a oportunidade nossa, de pessoas que historicamente não têm uma deficiência, conviver com pessoas com deficiência. E nos tornarmos mais tolerantes a aprender a respeitar a diferença do outro, seja ela de qual natureza for. E o outro é pensando no aluno com deficiência. Todos nós aprendemos muito pelo modelo. E quando ele tem a oportunidade de conviver com crianças que não têm uma deficiência, ele tem a oportunidade de ampliar o seu repertório e de favorecer a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento. Obrigado. Obrigado.